O MAKER! MAKER! E vamos te ensinar a fazer a deliciosa palha italiana que não é italiana. Não é italiana, nem fuder. Você acha que é? Não é. Mas a gente vai chegar lá. O MAKER! MAKER! Não é? O MAKER! O MAKER! O MAKER! Ela é um brigadeiro com bolacha. Brigadeiro é uma criação nossa! No caso dos cariocas vão brigar com vocês. É brigadeiro com biscoito. BOLAÇA! 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 Produção, lá no sul fala o quê? É bolacha ou biscoito? Bolacha. É mesmo? Lógico. Chupa carioca, não é bolado nem biscoito. É um update no brigadeiro, entendeu? Que a parede italiana não existe na Itália. Oh, my God! Dizem que é o seguinte, que existe um equivalente à parede italiana, que é o salame de chocolate, que a gente já fez no Miolos, inclusive. Que daí é outra parada, vai o ovo, um monte de coisa diferente. Mas que ele é um equivalente, porque na verdade tem os ingredientes muito parecidos. E aí chegou um dia, um brasileiro muito louco, quando ele gostava de brigadeiro, ele falou assim, ah, e se eu trocar o chocolate por brigadeiro? E ó, ó. Unagi. Unagi. Que nem tá lendo na moto. Meu, você vai precisar, meu, de uma caixinha de leite com lençada. Com lençada. Da garota bonita, meu. Também você vai precisar de chocolate do padre. Qual que é? Chocolate em pó, chocolate em pó. Chocolate em pó. Açúcar de confeiteiro, ou glaçúcar. Uma talagadinha, colherzinha de manteiga ou margarina. E meu toque especial, que é uma talagadinha de café instantâneo. Mostra o papo. É como eu vou deixar você fazer a receita. Oh, vou fazer. Muito bem, cara. A gente já fez aqui brigadeiro. Então você sabe fazer, né? Não sei. Não lembro. Não consegue, né, Moisés? Vamos lá, Moisés. Desenho arcoeiro. Hã? O arcoeiro. O arco? Coeiro. A gente vai colocar uma colherzinha de manteiga ou margarina. Ai, meu Deus. Eu vou deixar você fazer tudo o que eu tô fazendo. Eu falo o que você vai fazer e tô fazendo? Pois é. Me ajuda, por favor, Silvio. Leite convençado. Bum. Até que tá ok, né? O tec sem chocolate. Sem sustos. Eu gosto bem escurinho. Bem escurinho. É bom, escurinho, ó. Aqui três colheres e meia. E o café? Vou colocar um tecinho. Para que o café? Por que você acha que o café vai dar um... Ele vai dar um amargor. Mexe. O que? Ai, meu Deus. Fala e mexe. É que eu não consigo, eu sou um monotesque. Mas assim, ó. Pensando em coisas italianas fake. O que mais que é fake italiano? O câmera falou macarrão. No macarrão, todo mundo acha que é italiano, mas não é italiano. A origem dele. Agora, uma coisa que, tipo, a gente acha que não é, mas é italiano, ó, 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 filmes de faroeste antigo. É verdade. Que era dirigido pelo... Como é o nome dele? Sergio Leone. Leone. Como você faz brigadeiro na sua casa? Eu não. Pra quê? Hã? Você não faz brigadeiro? Não, dá trabalho. Até compra tudo pronto, gente. Ele compra comida congelada, ele quer brigadeiro, ele vai naquela lojinha do shopping que vende brigadeiro, cada potinho assim, com 57 dilmas, e ele acha que é um bom negócio ainda. Ele fala, nossa, isso aqui é o melhor brigadeiro do mundo. Cara, em nenhum momento eu falei que é um bom negócio. Eu compro, compro, é um bom negócio, não é. Já tá bom, ó. Tá bom. Não, não tá bom, não. Não, não tá bom, não. Eu tô ansioso, ó, ó, ó. Ó, também escorrega assim, uh, 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 e descola do fundo. É esse ponto que a gente quer. É esse ponto que a gente quer. Agora tira da parada. Desligou. Desliga. Continua mexendo aí pra não grudar. O brigadeiro tá pronto. A gente vai colocar dentro dessa tigela. Mas você pode fazer na sua panela mesmo, que fica mais fácil e perde menos, né? Obrigado. É, a gente vai fazer pra ficar bonito no vídeo, né? Mas a gente vai perder porque depois a gente vai raspar tudo. Levanta um pouquinho mais aqui, ó, o câmera lá. O câmera. Eu não tá puto, meu. Eu tenho que virar a panela pro lado da câmera, meu. Eu não consigo. Como é que o câmera vai filmar se você vira das costas pro negócio? 20 anos de curso, porra. Virar com a esquerda. Eu tô me queimando na panela, caralho. É só pedir, né? Eu não consigo. Eu não consigo ir com a esquerda, velho. Olha a prática da minha pai aqui. Caralho, velho. Vira do outro lado, vira do outro lado. Nossa. Aí, porra. Você vê a palminhinha fazendo isso no programa dela? Até a Ana Maria Braga, que é toda a minha múmia, assim, ó. Minha drona. Ela é mais articulada que você. E agora, a gente pega a bolacha. E faz assim, ó. Tuk. Tuk. É mais ou menos uns 150 gramas de bolacha. Você vai sentir. E nessa mistura aqui, não amassa a bolacha com a colher. É mistura mesmo. Você dá uma incorporada nela. Mais, velho? Tá bom. Vai, meu irmão. Chega! Chega! Beleza. A gente já colocou a bolacha, misturou bem. Você pode usar uma forma com, de repente, papel manteiga. A gente vai colocar no filme, no plástico filme. Eu acho mais prático. Serve pra qualquer coisa, né? Doce, salgato, tatuagem, tudo. Ó. Então, eu vou abrir aqui o plástico filme. Ficou tudo na colher. E agora a gente dobra. Lacra bem. Faz um pacotinho, pacotinho. Tem que amassar? Tem que deixar um... É, pra grudar bem, né? Pra não ter espaço vazio. Ó. Faz um tijolinho. E leva o tijolinho no frizz. Ó, na geladeira. Até esfirar bem. Mais uma hora na geladeira. Ficou pronto! Ó, ficou pronto! E talvez o lance palha seja porque ela fica seca. Seca que nem palha. É um brigadeiro seco. Brigadeiro secozinho. Sim. Seca cozinha. Que bonitinho! Então, o que é legal é só fazer um resumão, resumão, né? Do nosso programa de hoje, né? Que quando você aprendeu que palha é porque é seca, é um brigadeiro seco. Você aprendeu que palha italiana não é italiana. E as coisas que você achava que não era italiana, era italiana. O que, Bruno? Que a gente acha que não é italiana e é. O que a gente falou? É o Sims do Faroeste. Ah, é verdade. Salmão. Salmão não é. Ah, porque achava que era italiano, salmão. Ah, é italiano, né? Não, é só que a nua, essa mão é que a nua, essa é. Ô, produção! Jair, o que foi isso? Hoje a gente tá falando de déficit de atenção, né? Não é déficit de atenção, isso daí é discussão cognitiva. Deu certo. Ó, então, mas é engraçado que ele realmente tem a ver com salame de chocolate. Parece muito. Porque quando você corta, ele fica exatamente... Não, e tem gente que faz salame de chocolate redondinho exatamente nessa receita. Você meio que se engana, né? Você não tá comendo, tipo, uma bandeja imensa de brigadeiro sozinho. Você tá comendo bolacha com brigadeiro, né? Tudo picadinho. Teco, agora você vai passar na suquinha. Na suquinha. De confeiteiro e coloca no pratinho. Mas como, joga assim? É, que nem brigadeiro, assim. Ah, então a suquinha é o... Que daí você... O legal da suquinha, além de ter o sabor, né? Tipo, a suquinha, ele não é uma parada... O aço... É uma parada que você pode pegar assim, sem grudar na mão. Sim, ele dá uma isolada aqui, né? Não, a gente vai comigo, já. Seu puto. Fui alargada. Você viu que essa receita é muito fácil de fazer. É fácil, é fácil. É muito skills. A gente fez com um... No mesmo esquema que a gente faz um brigadeiro, né? Mas a gente poderia fazer assim, tipo, um pé de moça. Poderia fazer um bicho de pé. O que é pé de moça? Pé de moça é o pé de moleque, só que é versão feminina. Nossa, eu nunca comi isso, velho. Nunca ouvi falar. Não, nunca comeu? Nunca comeu? Você ouviu falar? Não acredito. Não, é mentira. Você nunca ouviu falar? Você tem uma fetiche assim por pé? Não, eu gosto, mas não tem fetiche não, cara. Tipo, eu... Não chupou um pé? Não. Já. Já. Você chupou um pé? Já. Nossa, mano. Quem nunca? Olha isso. Quem nunca? Quem nunca? A gente joga uns verdes assim, ó. Quem nunca? Não, não, não. O contorxonismo foi esse? Hã? Quando eu não chupi, é meu pé. Aí, ó. Deixa eu ver o que é. Aí, ó. Não é? Você tava certo? Agora vamos provar. Tudo bem que eu já queimei uma largada aqui. Já queimos, já provou. Vou provar. Agora sou eu. Vamos provar. Nossa. Pra mim, esse doce é perfeito. Porque, normalmente, você que tem barba vai comer e faz... Tá sensacional. É. Deve ser perguntas assim, tem açúcar na barba? Tem açúcar? Aí, aí o senhor... Aí o seu... Deve nem que o troleiro faz um... Deve não. Saiu, saiu. Deu. Faça em casa, mandem fotos pra nós. Inclusive, da sua cara cheia de açúcar... De tudo inteira. Não vai ser louco, não é? Conte nos ensinando a gente aqui nos vídeos. Tem o card também. Assina o canal se você não assinou ainda. E até semana que vem com uma receita nova. Por que não? Por que não? Por que não? Por que sim?